CAPÍTULO XIII. DOS RESTAURANTES, BARES, CAFÉS E SIMILARES Artigo 150. Os restaurantes, bares, cafés e similares deverão atender, além das exigências deste capítulo, as contidas no título 3 da Higiene e Saúde Pública. Artigo 151. Os restaurantes, bares, cafés e similares são obrigados a afixar, em local visível ao público, a tabela de preços de seus produtos e serviços. Artigo 151. Os bares ou similares são obrigados a afixar em local visível ao público os seguintes documentos. Inciso 1º. Tabela de preços de seus serviços. Inciso 2º. Alvará de funcionamento da PMCG. Inciso 3º. Licença do Serviço de Vigilância Sanitária da CESAL. Inciso 4º. Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Inciso 5º. Aviso de advertência quanto à proibição de venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 ou 18 anos. NER. Arroba. Acrescentado pela Lei Complementar nº 5 e 7 de 4 de setembro de 2003. Artigo 152. O uso de calçada para a colocação de mesas e cadeiras em frente ao restaurante, bar, café e similar, depende de licença prévia do órgão municipal competente. Parágrafo único. O pedido de licença deverá ser acompanhado de planta do estabelecimento indicando, atestada, a largura da calçada, o número e a disposição das mesas e cadeiras. Artigo 153. O uso de calçada para a colocação de mesas e cadeiras pelos estabelecimentos de que trata este capítulo, só será permitido quando forem cumpridas as seguintes exigências. Inciso 1º. Estejam dispostas em passeio de largura nunca inferior a 2,40 m, 2,40 m. A linha A. Nos passeios de largura compreendida entre 2,40 m e 4,00 m, a faixa mínima destinada ao livre trânsito de pedestres será igual a 1,20 m. A linha B. Nos passeios de largura superior a 4,00 m e igual a ou inferior a 6,00 m, a faixa mínima destinada ao livre trânsito de pedestres será igual a 2,00 m. A linha C. Nos passeios de largura superior a 6,00 m e igual ou inferior a 10,00 m, a faixa mínima destinada ao livre trânsito de pedestres será igual a 4,00 m. A linha D. Nos passeios de largura superior a 10,00 m, a faixa mínima destinada ao livre trânsito de pedestres será igual a 40% da largura do passeio. Inciso 2º. Ocupem apenas parte da calçada correspondente à testada do estabelecimento para o qual licenciadas. Inciso 3º. Apresentem autorização expressa dos ocupantes dos imóveis limítrofes, nos casos em que as mesas e cadeiras dispostas extrapolem a testada do estabelecimento licenciado. Inciso 4º. Obedeçam à padronização fixada no anexo único. Inciso 5º. Não obstruam dificulte a entrada e saída de veículos excessos autorizados. Inciso 6º. Sejam colocados no horário de funcionamento estabelecido no ouvará municipal de localização. A linha A. Nos dias úteis, após as 18 horas, será permitida a utilização da faixa destinada ao mobiliário urbano para a colocação de mesas e cadeiras. A linha B. Nos sábados, após as 11 horas, e nos domingos e feriados será permitida a utilização da faixa destinada ao mobiliário urbano para a colocação de mesas e cadeiras. Art. 153 A de uso obrigatório caixas de identificação de seguranças que prestam serviços em restaurantes, bares, café e similares situados no município de Campo Grande e MS. Parágrafo único. No caixá de identificação deverá conter Inciso 1º. Nome completo. Inciso 2º. Foto. Inciso 3º. Cargo que ocupa. Inciso 4º. Nome da empresa responsável pelo funcionamento, se terceirizada. Capítulo 14 Capítulo 15 Capítulo 15 Capítulo 15 Legenda Adriana Zanotto